Olha o recebido aí, olha o recebido aí, olha o recebido aí, e galera nunca fiquei tão ansioso para abrir alguma coisa, olhem isso, olhem isso, olhem isso rapaziada, fica no vídeo, fica no vídeo aí, fica no vídeo. Salve, salve meu povo amado da pesca, eu sou Leandro Espartano, seja bem vindo ao nosso canal de pesca, já vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Galera, tô cansado, trabalhando pra caramba, então nada melhor do que encomendar um dos melhores suportes Hulk aí do Brasil no momento, aí ó. Todo fabricado artesanalmente, produto todo feito a mão, no capricho, no talento, pelo meu amigo, meu parceiro Pedrinho. É galera, olha que top, que top, que top, o produto, a eficiência do produto, eu vou deixar falar por si só, durante as pescarias, vocês vão estar vendo aí, né? E vocês vão tirar a conclusão própria, galera. O acabamento é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Você que estiver aí interessado aí no produto do Pedrinho, entra no Instagram, pra dar uma conferida. Entra pra dar uma conferida lá no Instagram dele, o número de contato dele tá aqui, despacha pra todo o Brasil. Todo o Brasil, ele falou, Leandro, quem estiver interessado, só falar que eu despacho pra todo o Brasil. E tipo assim, galera, ele tem uma parceria boa, boa, e o frete sai barato. O frete sai barato, o frete não sai caro não, vale a pena pra caramba. Dica, sugestão pra você, sua galera, sua equipe, seu grupo aí, né? Que tá em busca de um suporte de qualidade. Junta aí 5 amigos, 10 amigos, faz uma listagem aí, racha esse frete aí que sai barato, ó. Entra em contato aí com o Pedrinho, que o Pedrinho vai botar vocês na boa. Aí, chega, 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 quero mostrar isso aqui pra vocês na água. Quero mostrar a eficiência disso aqui na água. Resultado, né? Meu Deus do céu, Grope e Pedrinho Huck. Fiche, que combinação perfeita, hein? Se liga no canal, acompanha aí que vai dar bom, hein? Yeah, you know, I said, uh, I said, damn, it's gonna be a long night. Whoa! E aí